Aí rapaziadinha do canal, beleza? Graças a Deus, hein rapaziada? Tamo aqui na descarga. Postei aqui agora de manhã, segunda-feira. Descendo, ó, tudo do furado. Furado não, tá vazando na emenda esse saco, ó. Ó o que que fez aí já, ó. Agora dá uma olhada aqui. Tinha, correu a carga, tudo pra ajudar, né? Correu a carga, olha como é que tá. Deixa eu afastar aqui pra trás, pra poder ver aqui, ó. Correu, o outro tava torto, esse aqui encoltou. Ó. E não é o jeito de andar não, rapaziada. É o jeito do cara carregar. O cara já carregou o saco torto. Eu lembro, não foi. Eu vim de boinha, vim devagar, sossegadinha, a família nem tava andando muito. O negócio é que os caras carregam que nem a bunda. Aí torce a carga, tudo. Já carregaram esse aqui torto. É que não dá pra ver, ó. Mas se vocês forem ver aqui, ó. O cara já começou errado aqui, ó. Aqui tá com uma tábua e meia, tá vendo? Ó, e o saco passando pra fora. O cara tinha que ver isso aqui, né? Ó, vocês podem ver que lá atrás vai aumentando, ó. Quer ver aqui como é que terminou aqui? Ó. Já tá com duas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas tábuas, quase duas tábuas e meia aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Entendeu? Ó, uma tábuas e meia aqui, ó. Vou mostrar pra vocês do lado de cá. Ó. Ó. Já tá com meia tábua, duas tábuas aqui, ó. Uma tábuas e meia, mais meia aqui, duas, ó. E lá atrás só foi aumentando, ó. Aí aqui tá com três tábuas. Ó como é que tá feito isso aqui, rapaz. Dá até vergonha isso aqui, ó. Vou trocar esse troço. Os caras ficam torto. Se for trabalhar, se for continuar trabalhando, eu vou trocar. Isso aqui é como é que tá feito, hein? Olha que coisa horrível. A carga ficou torta pra lá, ó. Acabou, cara. Por isso que correu. O espalho já tava com o chão lá, acho que era meio torto, não sei. O cara que foi mal feito, sei lá. Vai saber. Os caras não tem uma vontade de trabalhar danado. Mas graças a Deus, estamos descarregando aí. Olha que coisa horrível. Tô desanimado, mas ele não consegue nem arrumar o caminhão. Não consegue nem manter o carro. Agora tá ali a pica quebrada ali, ó. Tá vendo? Olha lá a pica quebrada lá, ó. Tem que ajeitar a outra. Esperar os caras que não batessem aqui. Esse tempo de chuva aí, ó. Pra enrolar já moia tudo aqui. Tem a lona ali pra dobrar. Deixa eu fazer isso enquanto o cara descarrega aqui. Pois é, rapaziada. Tamo aí. Descarregando. Todo mundo aí viu nos vídeos passados aí o sofrimento que foi, a luta que foi. E vamos ver o que Deus prepara. Saindo daqui eu vou lá ver se eu limpo ali o... Eu tinha comentado com vocês lá o... Tocador de calor. E de repente até tirar aí pra já dar uma olhada na válvula do... Da... Como que fala? É válvula de alívio. Da pressão do óleo que fica atrás da rotativa. Pra ver se é a questão da pressão de óleo. Tava conversando com o Cezinha, mecânico, colega meu aí. Um abraço aí, Cezinha. Você acompanha o canal também, eu sei disso. Vou limpar lá, vou limpar esse trocador de calor. E vou dar uma olhada nesse... Nessa válvula de retenção, hein. Válvula de alívio, aliás. A que fica atrás da rotativa. Vou mexer ali agora pra ver. E como eu tinha comentado com o Cezinha aí. Tava falando por telefone com ele. Eu vou ligar pro cara da turbina pra ver o que que eu ajeito. Beleza? Eu vou... Vou fechar o vídeo aqui, rapaziada. Vou dar uma mão pro rapaz aqui. Me chamando aqui.